Jovem Pan Morning Show Jovem Pan Morning Show Mas é verdade, esporte chato, cara O que eu quis dizer foi muito simples, Paulo Matias O arremesso de peso não tem reverberação, não tem ressonância de público Porque, eventualmente, é um esporte chato Agora, o que me incomoda é querer processar eu, o único pobre da Jovem Pan Por ter dito que o esporte era chato Ele vai vir com essa história de novo Deixa eu completar, senão eu vou me interpretar mal Um esporte é uma abstração É uma atividade Você tem direito de achar que o cricket é chato Que o tênis é chato Que o, sei lá, o golfe é chato Você não tá ofendendo toda a liga dos atletas possíveis Ao contrário, aqui no Morning Show Meu caro hater Eu elogiei a atividade do atleta Que superou obstáculos em nome do seu sonho Agora, o sonho dele é o esporte que eu e a maioria da população acham chato E a segunda parte do meu comentário tão ofensivo e grosseiro assim Foi dizer que o esporte que, eventualmente, não tem grande reverberação de público Não necessariamente cria a obrigação de ser patrocinado pela iniciativa privada É claro, se o Estado quiser fomentar o interesse nesse esporte que tem Que arregimenta multidões, que é o arremesso de peso Tudo bem, assim, se ele tiver o interesse em patrocinar a minha poesia Agora, Adriano, deixa eu te falar uma coisa Eu sou um competidor do arremesso de peso, que ninguém quer saber de poesia E fala pra mim, poesia é chata O Estado vai ser a sua poesia Qual o problema? Claro Mas o meu ponto é exatamente O Estado pode criar um valor de mercado pela educação Agora, eu sou um competidor do arremessador de peso Todo mundo chega pra mim e fala Muita gente fala pra mim A poesia é uma coisa chata Eu não processo ninguém por isso Porque a poesia é uma abstração O esporte é uma abstração Mas deixa eu te falar uma coisa Em momento algum é ofendir o caráter do atleta Que tem seu sonho como todos os outros Deixa eu te falar uma coisa Diga lá Você vai ser processado E a gente precisa te ajudar Exatamente por isso Por isso que eu queria muito pedir a todos que nos acompanham Através Vaquinha para o Adriles Do nosso canal no YouTube Gente, tem lá um super chat Vamos fazer hoje especificamente pra dar uma força pro Adriles Pagar a indenização Que com certeza Chama o Darlan aqui O Darlan é só admirador do Darlan O cara forte Acho que o Darlan não quer dar entrevista pra gente Chama o Darlan Eu odeio o Darlan Eu acho o esporte dele chato Mas acho ele um puta cara Eu até ia ajudar Eu até ia ajudar na vaquinha Mas sexta-feira o Adriles sugeriu no pânico que eu fosse demitido Não fui eu Pra aumentar o salário dele Ele quis reduzir o meu salário Isso que eu acho que você ganha mais do que eu Quis reduzir o meu salário Eu sou o favor de reduzir o do Paulo Matias Ele nem sabe o salário O da Paulinha também Paulinha é monarca Paulinha é rainha Ele foi no pânico e pediu pra reduzir o salário de todo mundo Então tá cancelada a ajuda no super chat Ele mesmo paga sozinho Eu não tenho dinheiro Se vira Paulinha Pô de Deus Conta pra gente o seguinte Qual que é a hashtag do Morning Show Olha, a gente vai usar a hashtag Ressaca Olímpica Se você teve um dia dos pais pra lá de Bagdá Usa a nossa hashtag Ressaca Olímpica Se você vai ficar com saudades dos Jogos Olímpicos Já tá esperando aí os Jogos na França Use a nossa hashtag Ressaca Olímpica E se você foi marcado em todos os vídeos do Adriles Falando mal de um esporte Pode também usar a hashtag Ressaca Olímpica Pra falar sobre isso com a gente E todos os assuntos do Morning Show Hoje nessa segunda-feira Animada aqui de Morning Show Paulinha, o processo seria contra mim ou contra a rádio? Olha, eu espero que contra você Se for contra a rádio, quem tem que pagar é você Lógico Eu acho que tem que ter uma redução salarial geral aqui Pra todo mundo se entender Tem que parar ação Trabalhadores do mundo nivos O Vini, quais são os destaques do Morning Show de hoje? Pois é, Paulo Matias Vamos falar de mais uma motossiata Virou um evento meio que quinzenal Do presidente Jair Bolsonaro Ele fez duas nesse final de semana Teve uma em Brasília Nós vamos falar sobre ela E teve mais uma vez A defesa do voto impresso do presidente Vamos falar de uma polêmica também No Morning hoje Paulo Matias Que é sobre a distribuição de comida na Cracolândia E colocou dois personagens aí Em lados opostos A deputada estadual Janaína Pascoal E o padre Júlio Lancelotti Nós vamos falar sobre essa polêmica E também a Paulinha vai trazer aí As atualizações sobre o estado de saúde Dos atores Tarcísio Meira e Glória Menezes Ambos internados com Covid-19 Muito bem Joel Pinheiro da Fonseca Como é que você analisa Essa situação judicial do Adriles Olha, primeiro ponto Primeiro ponto A judicialização É a primeira pauta Eu não tenho Eu não tenho motivos Para elogiar o Adriles Como vocês bem sabem Mas eu vou dizer Gente, processar Para uma opinião Mais grosseira que seja Pera lá, né Não tem Foi grosseira Mas não tem necessidade Mas não tem necessidade Muito bem José Maria Trindade Bom dia para o senhor Diretamente de Brasília Zé, você aprecia O arremesso de peso Eu acho o esporte Interessantíssimo É, Mineiro É, Mineiro Ó, Zé Tô sendo organizada De arremessador Pega um pão de queijo Mineiraço, Zé Tudo bem, Zé Você tá bem? Como é que foi De final de semana? É, nessa renovação aí Esportes novos Nas Olimpíadas Talvez teremos no futuro O arremesso de pão de queijo Também Gente, Vamos nessa Então vamos começar o programa Falando sobre mais uma motociata Promovida pelo presidente da República Jair Bolsonaro Neste domingo, Dia dos Pais A concentração ocorreu em Brasília No encontro, o presidente voltou A defender o voto impresso Vamos conferir todas as informações Da reportagem do Antônio Maldonado O presidente Jair Bolsonaro Participou neste domingo De mais um passeio de moto Ao lado de apoiadores Dessa vez a motossiata Convocada pelo próprio chefe do executivo Em comemoração ao Dia dos Pais Percorreu cerca de 70 quilômetros Em vias do Distrito Federal O pelotão comandado pelo presidente Passou pelo centro de Brasília E por cidades satélite Como Taguatinga e Ceilândia Na concentração Antes do início do trajeto Manifestações em apoio ao governo Os motociclistas foram divididos Pela segurança da presidência da República Em dois grupos O primeiro, formado por pessoas credenciadas Para participar do evento Se concentrou em frente ao Palácio do Planalto O segundo grupo Foi dispersado pela polícia E se concentrou ao longo dos estacionamentos Dos ministérios Pessoas a pé também acompanharam o ato Na esplanada Para manter a organização do trânsito A polícia militar Teve que fechar parte da área central de Brasília Em diversos momentos do trajeto O presidente Jair Bolsonaro Parou para tirar fotos com apoiadores É bom lembrar que esse foi o segundo Passeio de moto do presidente Neste último final de semana No sábado, Bolsonaro participou De outra motocicleta Essa em Florianópolis De Brasília Antônio Maldonado Muito bem Está aí um bom resumo Do nosso Antônio Maldonado Diretamente de Brasília Do que aconteceu no final de semana O Zé O presidente mobilizou sábado Em Santa Catarina Mobilizou domingo Em Brasília Eu quero saber de você Obviamente Isso é um jogo eleitoral Que já começou A campanha está aí Os candidatos estão fazendo As suas campanhas Agora Chama atenção Que o Bolsonaro Hoje é o que mais mobiliza É sim E vai mobilizar Daqui a pouco Ele leva ao Congresso Nacional Pessoalmente O projeto Do novo Bolsa Família E outro projeto Com relação a reformas Então Onde ele está É assim Olha Fica muito evidente Paulo Que o carisma Do presidente Jair Bolsonaro É muito forte Por onde ele passa Ele regimenta Multidões Fica até difícil De conter Eu sou testemunha Eu vou nos lugares Que ele vai Porque é difícil Até fazer a contenção Então é inegável O carisma dele E ele está sofrendo Um cerco tão grande Até a life dele Está sendo levada Para o TSE Como se fosse Propaganda antecipada Desde o início Do governo Eu até desconfiava Que ele não teria Braço para levar adiante Mas consegue manter Toda quinta-feira Ele sofre Um cerco jurídico ali E é um desafio Eu gostaria Que todos os candidatos Fizessem A mesma coisa Seria um teste De popularidade E de aceitação Faça alguma coisa Ou uma gegaciata Que é um passeio de jegues Ou sei lá o que Mas que vá às ruas E faça esse teste Como é que chama Zé? Quem faria o passeio de jegues? Jegata 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 Mais um processo Mas enfim É um teste Que muita gente Antes se falava muito Do viaduto do chá Em São Paulo Mas hoje Seria a Avenida Paulista Fazer um passeio É preciso Eu entendo Que os candidatos Têm que fazer Esse teste De popularidade E o presidente Vai Ele fica normalmente Avança até contra A indicação da segurança Que fica desesperada Mas enfim Não dá para dizer Que é um movimento De campanha De candidatura Mas ele faz isso Desde o início A gente Não pode admitir Que as regras Sejam descumpridas E que ele Peça votos Isso ele não pode fazer Antes de ser candidato Muito bem Zé Joel Pinheiro da Fonseca Duas perguntas A primeira Por que o Lula Não sai às ruas E a segunda Se você acha Que essas mobilizações Fazem com que o candidato Estorne vitorioso Na eleição Eu quero analisar O que tem sido O resultado Dessas motossiatas Já não é novidade Cada duas semanas Tem uma Primeiro ponto A conta sempre sobra Para o governo estadual Então alguns milhões de reais Cada governo estadual paga Para o Bolsonaro Fazer a linda Campanhazinha dele E que muda exatamente o que Qual era o tema Dessa motossiata E qual era o tema Das manifestações Até passadas Dos motossiatas anteriores Por exemplo O tal do voto impresso Que aconteceu com o voto impresso Não deu em nada Então essas motossiatas A única intenção delas É servir de um evento Para manter a base dele Meio que Desperta Mobilizada Para preparar Para as eleições de 22 Não tem nenhum outro Sentido Nenhum outro objetivo Veja as pautas Que se defendem Isso aí Quando a pauta Em geral a pauta É o próprio Bolsonaro Apenas É o mito A gente gosta do mito Não sei o que É isso Mas quando tem uma pauta Como voto impresso Não dá em absolutamente nada Agora Uma coisa é fato O Bolsonaro mobiliza ainda Essa base Bastante aguerrida Eu não vejo nenhum outro político Com a capacidade de Mobilizar esse tipo de Quando marca uma manifestação Quando ele não marca E às vezes é um pouco menos Mas quando marca Vem bastante gente Na última motossiata Inclusive que a gente mediu Acho que foi aqui de São Paulo Tinha 7 mil pessoas em moto Isso é um número relevante Cada vez se diminui mais Não era 7 mil? Foi o medido Acho que eram 12 mil 12 mil Acho que não Mediram 7 mil Mas enfim O número pelos pedágios Era algo em torno De uns 7, 8 mil Se eu não me engano Agora tudo bem Puta inveja Invejou Não, isso é relevante Isso é um grande número De motociclistas É relevante agora Achar que isso Vai fazer a diferença Para vencer a eleição É muita ilusão Eu vejo um pessoal Muito manipulado A gente diz Nossa Se junta uma multidão Dessas aqui Por exemplo Um quarteirão e meio Na Paulista Sei lá Uma semana atrás É impossível ele perder Gente Em qualquer manifestação Nas maiores manifestações Que esse país já teve Como o junho de 2013 Por exemplo O que foi para as ruas No total Era um milhão de pessoas Isso está longe De definir eleição Para qualquer lado Há maiores manifestações Não tem gente o suficiente Para definir eleição nenhuma Então é uma tentativa eleitoral dele De campanha Para mobilizar a sua base Mas cujo resultado De pautas Acho que mesmo você Bolsonarista Tem que reconhecer Zero Não passa nada Não aprova nada Não tem nada a ver É a negociação Com o centrão que define E do ponto de vista eleitoral Também cuidado O Trump nos Estados Unidos Tinha as maiores multidões O que deu Perdeu por mais de Oito milhões de votos Perdeu por mais de Oito milhões Isso Daí você precisa acreditar nisso Você precisa acreditar na mentira Matias dava risada Daqueles comícios do Biden Que não tinha ninguém O Biden ganhou Não ganhou Mas eu não disse que mobilização ganha eleição Eu também acho que não ganha eleição Mas é um sinal Mas Joel Eu acho Eu acho que a mobilização Coloca o cara no segundo turno Não Não necessariamente Eu acho Eu nesse momento Se o Bolsonaro Se o Bolsonaro Continuar fracassando tanto Se a inflação Continuar alta Se a coisa não melhorar Olha a popularidade Se ele continuar Eu vejo ele até fora do segundo turno Vamos ver O tempo O tempo tá a favor dele O tempo tá a favor dele Que a tendência do país Eu diria que é de melhor E não de pior O tempo tá a favor dele Graças a ele Graças a ele Graças Nossa Ele não tá fazendo tanta coisa Eu queria saber Quais as grandes reformas São responsáveis por isso Mas enfim Eu deixo pro Adriles Comentar isso no tempo dele O tempo tá a favor do governo Agora essas mobilizaçõezinhas aí Isso aí é pra manter O gado alerta Pra manter o gado assistindo Só pra isso Não se ofenda bolsonarista Eu só digo pra você Bolsonarista Não precisa ficar Louvando o mito Isso é coisa de gente infantil Gente besta Bolsarista Trate como qualquer outro político Porque é isso que ele é Mas por que Por que que você chama Os bolsonaristas De gado Não é todos Não é todos Não é todos Não é todos Espera aí Uma linha Essa distinção é importante aqui Eu vou fazer três distinções Por que que Você não acha isso ofensivo? Eu vou fazer três Três categorias aqui Quem votou no Bolsonaro Quem é bolsonarista É uma frase E quem é um militante Fanático Pela figura dele É apenas o que se chama de mito Que é realmente gado Porque segue o que ele fizer Se ele disser que o centrão é ruim Ah bate no centrão Se ele disser que ele é do centrão Elogia o centrão Elogia o presidente A pessoa não tem opinião própria Ela tem apenas O que o líder mandar Quando a pessoa se rebaixa A esse nível É legado Tem muita gente Que gosta do Bolsonaro E que não é Mas tem uma minoria Inclusive violenta Outro dia tava me ameaçando Era uma frase Tava me ameaçando Nas redes sociais Saibam disso Que é assim Que é assim E se acha que o Adrílis é o que? O Adrílis é o que então? Se ameaçou um milhão de pessoas ontem Ameaçaram de morte? Nossa Coisa pior Bolsonaristas moderados Cabe a vocês condenar os fanáticos Era uma frase O Adrílis é o que? Ele é um influenciador Ele é um influenciador Muito bem O influenciador dos fanáticos O Adrílis vai falar 10 minutos agora Adrílis Fica à vontade 58 milhões de fanáticos Ele vai ser processado por todos eles Não, não, não Eu distinguei entre quem votou Quem votou Quem defende E quem é fanático São três grupos diferentes Ô Joia Ô tá Oito minutos de comentário Vou te responder Primeiro A questão econômica Não são os governadores Que pagam pelas motocicletas Sabe por quê? Porque eles têm benefícios em relação Cada estado que recebe motocicletas Com hotéis Hospedagem Gasolina Isso gera lucros E dividendos para o estado Primeiro Agora Vamos lá Chega Primeiro Sério mesmo? Chega Vamos lá Contradição da realidade O bolso Segue exatamente sendo aclamado Sendo aplaudido Sendo absolutamente aclamado Por todas as multidões Em todos os lugares Que a gente vê O Lula Sequer sai de casa Quando sai Ou é De alguma forma Ostracizado Ou tem meia dúzia de pessoas Existe uma contradição Na realidade E a imprensa Fomenta isso Que é muito estranha O Brasil Tá criando 200 mil empregos Por mês O Brasil Tá com a projeção De crescimento De 6, 7% Esse ano Crescimento É Mais renda Mais comida No prato trabalhador Mais emprego Mais trabalho E a imprensa Segue dizendo Que o Brasil Tá demoníaco Ou seja O Brasil Tá sendo campeão De medalhas olímpicas Um dos campeões De medalhas olímpicas No mundo E o Brasil Segue Isso também é mérito Do Bolsonaro Segundo Eventualmente É um apoio ao esporte É um apoio Exclusivo ao esporte O Estado Com certeza O Estado Em que se pede As críticas Que a gente faz Ele faz grande fomento Ao esporte no Brasil Ou seja O país ganha Uma salivada de melhada Gera empregos Crescimento Renda Mas o que você vê É sempre uma coisa ruim Não há nenhum candidato Que saia às ruas Nesse momento O Bolsonaro Em que pede As reações As reações Que tem A favor dele São espontâneas Em favor de um presidente E Para além De qualquer tipo De campanha Antecipada Não é uma perseguição Mas o seu microfone Tá com problema A gente vai arrumar E daqui a pouquinho A gente vai passar Não senhor O senhor falou pra caramba Deixa eu falar Com o Zé Maria Trindade O Zé Enquanto a gente arruma O microfone Do nosso Adrilli Jorge Eu quero saber de você O seguinte Você acha Que esse poder De mobilização Do presidente Da república Coloca ele Num segundo turno O que representa Politicamente Porque é muito grande A quantidade de pessoas Isso é fato Se a gente for fazer análise O próprio João Pinheiro da Fonseca Reconheceu É muita gente Que tá indo na rua Mas como que traduz Isso pro voto Zé É uma fase Da campanha Não é toda A campanha Mas é importantíssimo Isso dá Melhora A qualidade Da militância O ânimo Da tropa O Gilberto Musso No curso dele Ele fala Exatamente Sobre esta Mobilização A criação De um clima Favorável A um candidato E estou falando De maneira geral Não do Presidente Jair Bolsonaro Nem do ex-presidente Lula Mas de uma maneira geral É uma fase Da campanha Se não houver Esta movimentação Não há um clima Não se forma um clima Em favor de um candidato Agora é evidente Que não define O TSE Não vai permitir Que moto Vote E nem roubou Então Isso não define Uma eleição Agora É uma fase Importante Para a campanha E uma fase Importante Para manter A chama Acesa De apoio E criar Exatamente O clima Que vai Desaguar Na campanha Então não define Mas é uma fase Importante Para qualquer Campanha política Muito bem Zé Maria Trindade Participando com a gente Aqui do nosso Morning Show Um abração Para vocês É ótimo Começo de semana Amanhã Tamo junto Perfeito Obrigado Bom dia Valeu Adriles agora sim Querido Por favor Não Complementando A gente vive Uma dicotomia Entre um ator político Que é a imprensa Que são os órgãos Oficiais da imprensa A maioria desses órgãos E a realidade em si Bolsonaro fala Exclusivamente Em eleições limpas Prova Absolutamente Que As urnas São fraudáveis E são violáveis Um hacker Ficou seis meses Dentro Aí a imprensa Fala E os juízes Do STF Falam Que ele está Atropelando Os poderes Da democracia Quando o próprio Barroso Diz que as urnas Eram invioláveis Não são Eventualmente O voto eletrônico Que é a grande bandeira Do Bolsonaro Nesse momento Nessas motossiatas Será votado Ao que tudo indica Será sim Derrotado Mas Como o Zé Bem disse Semana passada É um ganho É uma perda Que é um ganho Porque o Bolsonaro Incutiu Como grande estadista Eventualmente A desconfiança Entre os poderes Essa desconfiança Entre um poder Que coloca o outro Sob suspeita Em relação Ao sistema de votação De um poder Que faz Campanha ostensiva Contra o próprio presidente Então mesmo Que ele perca No plenário E os deputados Vão dar a cara a tapa Cada um vai ter que Dar o seu voto limpo Sem nenhum tipo De sigilo Bolsonaro ganha Exatamente Por colocar uma pulga Atrás da orelha Dentro da cidadania De cada pessoa Que vai investigar E vai ficar desconfiada Do establishment Que diz Que fala Em nome da democracia De uma mídia Que diz Que fala Em nome da democracia Mas que agem Como atores políticos E isso é bom Porque a democracia É tagarela Porque a democracia Não é só a votação Do público Não é só a votação Dos cidadãos É sobretudo Uma tagarelice E uma desconfiança Plena entre os poderes Para não criar Exatamente a possibilidade De uma ditadura Que é o que o Supremo Tribunal Federal Quer Sabe qual é o problema Adriles Sabe qual é o problema Sabe qual é o problema Não, você quer falar Mais ainda Eu não falei tanto assim Nossa O problema é o seguinte Adriles A desconfiança Quando é baseada Em motivos Em razões É boa Acabei de dar todas aqui Assim como a confiança Baseada em razões A desconfiança cega Ela é tão ruim Que a confiança cega Cega do que Quando a desconfiança É baseada em fake news Por exemplo Em vídeos Quais fake news Vídeo do cara na urna Voltando ali E o hacker que ficou seis meses lá Não interferiu na urna É provado que ele interferiu na urna As provas O rastreamento do hacker Foi apagado pelo próprio TSE Apenas os logs Apenas os logs foram apagados E não pelo TSE Veja Pela empresa terceirizada Ninguém sabe Quem apagou Ai o TSE Não pode ter mandado As empresas Terceirizadas Apagarem os logs Vamos lá Adriles Se ele tivesse alterado O programa Posso terminar a frase Mas você está falando muito Deixa eu terminar a frase Se ele tivesse alterado o programa O código Que é um código Que não é secreto É público Líder de partido Tem acesso a ele também Foi um problema É um problema de segurança Ele ter tido acesso Mas também não é que ele entrou Na parte mais secreta Mas se ele tivesse alterado Alguma coisa Isso ficaria apontado Ele registrado No próprio programa Joel O diretor de informática Deixa eu te falar uma coisa De acesso Que foram deletados Foi um erro Mostra que tem Pare de segurança Mas mostra Como a segurança No fundo Nesse caso Ele não conseguiu fazer O que é curto Deixa eu falar uma frase Se não parar de falar Ele não para Arremesse Arremesse que eu preciso Terminar minha frase O Bolsonaro Não é a frase É a frase para o Xana O Bolsonaro Estivou a desconfiança Nas urnas Com base em muitas E muitas fake news Que ele mostrou Na live dele Ele ignora isso Deixa eu falar agora A desconfiança A desconfiança cega Para A atenção Telespectador Joel O Puro Diz Que um hacker Durante seis meses Navegou tranquilamente No sistema eleitoral Do TSE O sistema do computador Joel O Puro Diz que Depois De todas as provas Deixa eu falar Joel Putz Mas é o sistema Vai lá Continua Joel O Puro Mas deixa eu falar Joel O Puro Diz que Depois de seis meses De navegação Cujas provas Foram absolutamente Destruídas Limadas E desaparecidas Diz que foi por um Merro erro casual Joel O Puro Diz que depois de Bolsonaro dizer E provar Que o hacker Pode entrar No sistema eleitoral Brasileiro Alterando o software Das urnas E mudando a configuração Das eleições Joel O Puro Diz que Bolsonaro Tá fazendo fake news Joel O Puro É o Puro E sacroçando Cega Nosso querido Barroso Se você quiser confiar Em Joel e Puro E no TSE E no Barroso Vamos lá Chega Não, não, não Chega Ele falando pra cacete Meu Chega É o próprio sistema É o sistema, cara O programa Quem comanda o sistema É o TSE O TSE é humano Não é o sistema O programa é auditável Por técnicos estérvios É auditável por quem? Há quais técnicos? Os que o TSE manda ir lá Você acompanha o trabalho deles Não confia no tribunal Supererói Eleitoral Você não confia com base O TSE é feito de pessoa Não é o sistema Eu vou agir Mas ele não para Então vamos por favor Falar um de cada vez Eu já ganhei Você falou Calma Agora é a vez do Joel É o puro Você tenta, Adrilis Adrilis, o impuro Adrilis, o sujinho Democracia suja Você é o Paulo Bet Tem que botar a mão na merda Para fazer política Você é o Paulo Bet E o Bolsonaroismo Chega Chega Vocês estão indo Finalizar 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 O que aquele relatório mostrou Foi sim Uma invasão séria Que mostra falhas de segurança No sistema Mas uma invasão Que não conseguiu Alterar a urna eletrônica Isso é ponto pacífico Não se sabe Não se sabe As provas de rastreamento Do régua foram apagadas Joel, o puro E Adrilis, venenoso Chega 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 Nós vamos girar o assunto agora Gente, aqui no Morning Show Chega Ninguém aguenta mais Porque chegou a hora Do nosso quadro aqui Que é o quadro de maior sucesso Do nosso programa Que é o não convide Para a mesma festa Os personagens de hoje A deputada estadual Janaína Pascoal Do outro lado O padre Júlio Lancelotti Paulinha Pelas redes sociais Os dois discutiram Sobre a distribuição De comida Na Cracolândia É isso? Foi Tudo começou Com uma série de posts Do padre Júlio Lancelotti Nesse sábado Eu até peguei Um deles aqui Para vocês verem Ele escreve assim PM intimidando A pastoral de rua Para não alimentar irmãos Em situação de rua Na luz E até ele pôs Uma foto Do Daniel Kfuri Fez uma série aí Com mais uns dois Ou três tweets Com fotografias Trazendo aí O que Enfim O que ele entende De uma denúncia A PM Intimidando a pastoral Que estava ali Distribuindo alimentos Na luz E aí Sobre esse assunto A deputada Estadual Janaína Pascoal Comentou Usou a matéria Para comentar O seguinte Vou ler aqui Para vocês As pessoas que moram E trabalham Naquela região Já não aguentam mais O padre E os voluntários Ajudariam Se convencessem Seus assistidos A se tratarem E irem para os abrigos A distribuição De alimentos Na Cracolândia Só ajuda o crime O tema Precisa ser debatido Com honestidade A isso O padre Júlio Lancelotti Retuitou Um meme Vamos ao meme Temos aí 600 mil mortos Alguém fez o meme E deu RT Então 600 mil mortos Tem uma pessoa ali Que dorme tranquila Imaginando Mimimi E depois Um padre Doando comida E a foto Da deputada Fazendo um discurso Ali com olhos Inflamado Tá braba Tá braba E aí a Janaína Também começou A receber Enfim Pessoas que iam lá No que ela escreveu E diziam isso Diziam aquilo Então ela resolveu Estender um pouco O seu ponto Então olha ali A sequência dela No Twitter Pergunto a todas as pessoas Que estão me detonando O seguinte Se você tivesse um parente Se matando com drogas Na Cracolândia O que preferiria? Alguém que o alimentasse ali Possibilitando sua permanência No vício Ou alguém que o estimulasse A sair daquela condição Se você morasse em Campos Elísios Tivesse que sair cedo Todo dia Sabendo que seus filhos Precisam sair pra escola Andando no meio De pessoas completamente Chapadas pelo crack Como ficaria a sua cabeça? Teria tranquilidade pra trabalhar? Quem defende essas crianças? E continuou Se você fosse um guarda municipal Precisando trabalhar muito Pra colocar comida Na mesa de seus filhos Vendo todo santo dia Marmitas Sendo jogadas na rua Pois é isso que ocorre Na Cracolândia Como ficaria a sua cabeça? Eu não ataquei ninguém Só estou propondo uma reflexão Há anos todos reclamam Da Cracolândia Mas ninguém tem coragem De olhar para as ações Que findam por colaborar Que aquela região siga assim Alimentar no vício Só estimula o ciclo vicioso Peço que pensem a respeito E aí o padre Júlio Lancelotti Conversou com o jornalista Jamil Chade E falou um pouco sobre Essas questões E essas acusações Essas colocações Da Janaína Barbosa Então vou ler alguns trechos Pascoal Desculpa gente Janaína Pascoal Vou ler alguns trechos Do que disse O padre Júlio Lancelotti Ao jornalista Jamil Chade Então ele disse assim Alimentar aquelas pessoas Na Cracolândia É uma questão humanitária Não seria matá-los de fome Que resolveria o problema E aí ele também diz Que essa questão de alimentar Cria e estabelece Vínculos com essas pessoas Vínculos para você poder Buscar saídas Então ele disse ali O alimento não é o fim É a forma de estar próximos E buscar saídas É um processo longo e difícil O nosso desafio Não é transformar os irmãos Mas amá-los Eles não serão transformados Pela força do fuzil E das carabinas Serão transformados Pela humanização da vida E sobre essa questão Do favorecimento ao crime O padre Júlio Lancelotti Diz o seguinte Essa frase de que Distribuir alimentos É favorecer o crime É um exemplo disso Qual é o favorecimento? O favorecimento do crime É a corrupção Não o alimento Há mais de 30 Cracolândias Que existem por São Paulo Apenas vão desaparecer Quando a corrupção acabar E com essas pessoas Tenham acesso a vários aspectos Que lhes foram negados O que favorece o crime ali Não é a comida Que grupos religiosos ou não levam O que apoia o crime ali É a corrupção E o crime organizado Aquele que tem a participação De agentes do Estado E até ele falou Que ele conversa com delegados E que Ele diz assim Há uma rede de crime organizado Ela continua existindo Não pela comida dada aos usuários Mas ela continua existindo Por ser uma fonte de lucro Muito grande Para o crime organizado Há um crime organizado Que já passou por várias administrações E várias ações repressivas E continua Teve até um comunicado Da Secretaria de Segurança Pública A respeito dessa ação Que aconteceu ali na Luz Dizendo que as forças de segurança Da polícia aqui de São Paulo Atuam diariamente no centro Da cidade de São Paulo Inclusive nessa região da Nova Luz Para garantir a segurança da população E combater modalidades criminosas Eles citam algumas operações Que até resultaram Em apreensão de drogas Quantidades de drogas e tal E aí ao final A Secretaria de Segurança Pública Diz de qualquer forma A Corregedoria da instituição Está à disposição Para receber todas as denúncias Com relação às abordagens policiais Mas é uma conversa Que até a gente estava tendo aqui Outro dia A respeito do CAC Semana passada a gente falou sobre isso Exatamente Eu acho que ela levanta Uma reflexão Sem dúvida Importante Mas eu acho que ela Ataca o alvo errado Ela ataca o alvo errado Ataca o alvo errado Porque na verdade Ela enquanto deputada Ela que tem que dar a solução também Ela que tem que propor a solução Tem um histórico do próprio padre Que é questionável Tem muita gente Que discorda dessas ações E não só disso Mas enfim O que eu queria perguntar Para vocês é o seguinte Esse é um tema Que não existe uma solução Que você fale É esse o caminho aqui E está resolvido A gente estava Como bem a Paulinha disse Na semana passada Discutindo exatamente isso Uma política De internação compulsória Ou uma política De redução de danos Agora No caso Aqui de São Paulo Da Cracolândia Eu me lembro muito bem Na época da gestão Haddad Aqui em São Paulo Que ele fez um programa Que foi desastroso Na Cracolândia Que foi o de braços abertos Bolsa Crack O que que era isso? Exatamente Uma bolsa Que o cara pegava Esse dinheiro Ele comprava mais crack E ficava mais tempo Ainda ali Mas o Dória prometeu Aquela solução Também de chegar lá Com polícia e tudo E também não resolveu Mas começou bem Começou bem Fez várias operações O Dória foi desastroso O problema Ele espalhou A Cracolândia Mas é melhor espalhar Que deixar concentrado Nada Mudou nada Mas espalhar E concentrar Você não faz Adrilo Ele violentou As pessoas Espalhou Não deu em nada Você tem que pegar Os pontos Traficantes Um cara Que eu gosto Bastante de ouvir Em relação a esse tema Que é o Reni Ozico O Reni diz o seguinte Não existe Como se debater Esse tema Em relação a Cracolândia Sem a palavra Ordem Sem a palavra Lei Exato Em nenhum país Civilizado do mundo Que enfrentou Esse tipo de problema Sem ordem Sem lei O negócio não vingou Adriles Começa você Olha Existem vários tipos De solidariedade Tem até gente Que diz que esmola É uma coisa Que é contraproducente Que pode alimentar O trabalho Da mendicância Ou exploração infantil Tendo a não concordar Muito com isso Porque você Dar uma esmola É até um ato Até cristão De misericórdia Em relação a quem pede Você examinar exatamente A profundidade sociológica Do dar esmola Eu acho uma coisa Um tanto quanto fria Não vejo a esmola Quanto uma coisa Terrível em si Mas No caso da Cracolândia Especificamente De alguma forma Você gerar comida Dar esmola Infelizmente Você gera Uma espécie De sociedade Alternativa Ali Que alimenta O tráfico Daquela região Estou dizendo Para não dar esmola Não Mas eventualmente O que se deveria propor O que acho que a deputada Deveria propor De maneira mais específica Não é uma assepsia Da região Mas é uma ação Policial Efetiva De identificar Se os pontos de tráfico Porque quem Onde tem Consumidor de drogas Tem traficantes Aí sim Tem uma ação Truculenta Violenta Objetivamente E logicamente E violenta Para inibir O consumo de drogas Naquela região Ou seja E a outra alternativa Seria a internação compulsória Se você vê Um ser humano Em um estado precário De drogas De uso de drogas De abuso de drogas E eventualmente Você não faz nada Você está alimentando Então assim Você gerar Um clima De misericórdia De esmolas E de atenção Apenas Olha só Apenas Para não detropar O que eu estou falando Aquela região Você está incentivando E aí você tem A população local Que sofre Com assaltos Com sustos Com temeridade Em relação às pessoas Que estão lá Drogadas Eventualmente Que atacam as pessoas Que assaltam as pessoas Então a questão É extremamente complexa Não sou contra Absolutamente Proibir qualquer ação De misericórdia Naquela região Mas essa ação De misericórdia Tem que ser Concomitante A uma ação policial Efetiva Aos pontos Que estão lá De distribuição De drogas E internação compulsória Falar em outra coisa Que não seja Essas três É absolutamente Mas aí o padre Ele não tem como Fazer nada Ele está na ponta final Exatamente Eu acho A ação da Janaína É temerária Nesse sentido Simplesmente Tira a possibilidade De qualquer tipo De misericórdia Isso eu discordo dela O que ela tem Que propor É uma ação Propositiva Não negativa Você fazer uma ação Policial E de internação Compulsória Não tem outro caminho O que eu acho Que o raciocínio Da Janaína Quer dizer É simplesmente De nunca Parecer Ou criar Ou fazer Ou transformar Aquele local Um local convidativo Para se manter ali E aí na visão dela Precisa se retirar Absolutamente Tudo que tem ali Que possa se haver Uma manutenção Da estragem Do jeito que é feito Do jeito que é feito Você acha que é aquilo Que a pessoa vai Porque eu vou curtir Um rango de graça Eu sou malandro Não é assim Do jeito que é feito Não, Joel A pessoa continua Na Cracolândia Com certeza Ela continua Na Cracolândia É isso que eu estou falando Do jeito que é feito Se você não tem Internação compulsória E não tem Uma ação inteligente Da polícia Apenas dando comida Aí você está Encentivando A produção De uma sociedade Filhosa Se tem comida Se tem estadia É uma graça turística Para quem é drogado Infelizmente Joel O que a comida faz Paulo O que alguém Com a pastoral Do morador de rua Da igreja Está fazendo E outros movimentos Não religiosos Inclusive É dar algum alento Para pessoas Que não estão lá Curtindo o bem bom Pessoas que estão No estado De marginalidade De exclusão Mais profundo Inclusive Achei boa a frase A fala do padre Julio Lancelotti O objetivo Não é dar comida Para eles A comida é um canal É um canal Que aí sim Você consegue Chegar a essas pessoas Criar um vínculo Com as pessoas Que estão no estado Mais Absoluto De destituição E de abandono E conseguir E conseguir aí sim Com que elas Ou algumas delas Pelo menos Dêem o passo Para sair daquilo Esse é o trabalho Da pastoral Do morador de rua Eu entendo Que tem um monte De outros quesitos Necessários Na resolução disso Tem trabalho Para a polícia Tem a discussão Da internação Tem a discussão Da saúde pública Da cidade Que vai ter que agir aí Agora O padre Lancelotti Todos esses movimentos Outros grupos Não tem como mudar Diretamente essas coisas Eles tem como fazer Uma coisa Eles tem como levar Esse algum alento E criar este vínculo Com pessoas Que estão nessa situação Então Janaína Eu entendo Eu sei que a Janaína Não quer matar Os moradores da Cracolândia Não é que ela não está Nem aí Nem nada disso Mas ela escolheu O alvo mais errado Possível Para atacar Pode ter certeza Absoluta Pode ter certeza Absoluta Pode ter certeza Absoluta Esse é o ponto de vista Janaína Também tem que ser Levar em conta Mas pode ter certeza Absoluta Que a pessoa que está ali Ela não está ali Por causa de um ranguinho Gratuito não E se ela tiver que se prostituir Tiver que roubar Ela vai continuar ali também Não é uma marmita Ela está ali Porque ela é malandro Pela marmita Pelo contrário Isso ajuda ela Talvez a se prostituir Ou a delinquir Até menos Agora veja só Janaína Eu vou te responder A pergunta da Janaína Mas numa região Se um parente seu Se um parente seu Está Se um parente meu Estivesse na Cracolândia Usando crack Totalmente desamparado Olha Eu daria graças a Deus Que alguém se dispôs Com coragem E com muita solidariedade A fazer esse trabalho Que é levar Algum alimento E algum alento Eu daria mais graças a Deus Se ela fosse internada compulsoriamente Aliás Se pudesse tratar Às vezes a internação compulsória É uma violência Que piora a pessoa também É casa de casa A casa de casa Aliás Eu lembro Esse é o problema O que que fez Alguém como Jesus O que que fez Alguém como São Francisco Foi isso Minha gente Vocês podem não gostar Mas reconheçam Que é isso que fazia Mas aí você está fazendo Um pouco lido Tudo bem Trazia um alimento E não é esse Não é essa pequena ajuda Não é esse pequeno alento O incentivo Que está deixando as pessoas ali Tem só um ponto nessa história Pode ter certeza absoluta Vocês não falaram sobre isso Tem um ponto nessa história Que eu acho que deve ser levado Em consideração Que é o seguinte Não estou acusando ninguém Mas que isso existe Existe Há uma parcela das pessoas Por muitas vezes envolvidas Nessa história De manutenção do status quo ali Na Cracolândia Isso há Isso há É o traficante Ah é claro que há O traficante Ah Tira a renda dali Consegue fazer Com que há Uma certa evolução Mas quem é? Quem está falando? Status quo de quem? Quem você está falando? Eu não posso acusar Eu não posso acusar Sem nome De classe Eu não vou acusar O traficante Eu só quero colocar isso Para reflexão Não é um tema Não é um tema Mas agora você responde É o status quo de políticos Que acham que é bacana Você fazer uma ação De misericórdia De compaixão E mantendo aquele lugar ali Como um turismo de misericórdia É uma coisa populista Para mim sim Eu acho que existe isso também Existe isso Parece uma coisa até cruel Isso precisa ser levado Em consideração Isso é fazer uma região Abastada com alimentação Com algum tipo de misericórdia De compaixão E eventualmente Aquelas pessoas se alimentam Mas estão viciadas Ou seja Vira um atrativo turístico Para a pessoa que está drogada Que está no fundo do poço Ir para lá Isso é fato Isso não é nem Tudo bem Adriles Mas vamos imaginar O que aconteceu Na questão do Dória Que a Cracolândia Saiu daquele lugar fixo E acabou Como a gente trouxe aqui Todo mundo sabe Que mora lá no centro Acabou virando várias Cracolândias Menores Em vários locais Por exemplo Eu acredito Que o trabalho Do Padre Júlio Lancelotti Não seja específico A uma localização Mas a atender Essas pessoas Em qualquer lugar Não? Vocês acham que ele é Objetivamente Não atende lá Mas lá É onde agora estão Ele é lá Mas tem outras pessoas Iguais a ele As pessoas do frio Gente O trabalho que o Padre Júlio Lancelotti Fez nessa pandemia Enquanto Como bem você disse Nós burgueses Pudemos fazer nosso Home office em casa Adriles Foi de estar na rua Ele como grupo de risco Distribuindo alimento Agasalho Acolhendo pessoas Eu acho que o alvo Exato Eu acho que o alvo Então é isso O alvo da Janaína É equivocado E a relação Que eu acho que ela faz No meu ponto de vista Na questão da alimentação E alimentar o crime É pesado Eu acho Porque aí Você teria que ter Alguma alegação mais profunda Para trazer isso Você alimenta O interesse Não Você acolhe As pessoas Sim Mas uma coisa Não é uma coisa Que essa pessoa Eu acho que essa mistura É perigosa Em algum bem estar Em alguma determinada Região da cidade Em que as pessoas Estão drogadas Estão no fundo do poço Outras pessoas Que estão drogadas No fundo do poço Ali tem comida Você pode usar da droga Sabe que me lembra Esse argumento Isso é um dado Objetivo da realidade Deixa eu te dar Mas aí não é culpa do Padre É culpa das autoridades A falha no discurso Da Janaína O padre faz parte De um todo Ela simplesmente ataca Uma parte do todo Aí eu concordo com vocês É isso Fazendo uma parte dele As horas Se a polícia Não chega lá Para a internação compulsória Se a polícia Não chega lá Para identificar os pontos De distribuição de drogas Aí não adianta Você condenar Simplesmente o padre A polícia Posso fazer uma coisa Fechar Uma ação conjunto Esse argumento Que é pela comida Que o cara fica ali Esse argumento é igual Aquele argumento Que dizia não O Bolsa Família O cara vai querer Ficar desempregado Ele não vai querer trabalhar Porque ele vai ficar Recebendo o Bolsa Família E simplesmente Não é verdade A pessoa recebe o auxílio Esse auxílio Ajuda ela A sair daquela situação A maioria A pessoa não quer Sair daquela situação Por isso O auxílio ajuda ela A querer a Adriles Ajuda ela a querer O vínculo Que se cria ali Por isso que o raciocínio Falhou com o Bolsa Família E falha com o padre Júlio Lancelotti também É diferente É totalmente diferente O cara que usa o Bolsa Família Está eventualmente desempregado Ele vai querer Ficar tendo filho Vai querer Vai querer Ficar tendo filho Não vai querer trabalhar Não vai querer procurar emprego Mentira Ah vai querer ficar na droga Não é a mesma coisa Mentira Não é isso que faz Não dá pra Não é isso Estão generalizando Essa comparação é diferente Não é isso que faz O cara que ganha O outro E na realidade É um mix dos dois Deixa eu contar Essa fala do Júlio Que é maluca O cara que ganha Uma Bolsa Família Ele está temporariamente Desempregado Numa situação de carência E sim Aquele dinheiro vai ajudá-lo A sair daquela situação Agora o cara que É na Cracolândia Não O cara que está na Cracolândia Ele quer estar ali Muito bem Usava esse argumento Mundo de poço E miserabilidade Social e psíquica total As mesmas pessoas Então você dá As mesmas pessoas É a mesma coisa Que o Haddad fez É o Conso a Cracolândia Você se hospeda aqui E se droga livremente As mesmas pessoas Que falam Vamos seguindo aqui Turma Olha só Nós estamos com mais De 32 mil pessoas Nos acompanhando No canal do Morning Show No Youtube Eu queria muito Agradecer a nossa audiência E pedir para que você Deixe o seu like Verifique se você está inscrito No canal do Morning No Youtube Clica no sininho Para receber todas as notificações Que assim você ajuda A gente a alcançar Cada vez mais pessoas São 10 horas E 46 minutos No Mulheres Positivas Eu entrevistei O grande Pablo Spire Mais conhecido como O Tourinho Você perdeu? Dá uma olhada Como foi o nosso papo E você, belapoletano Você investe seu dinheiro? Eu trabalho com a poupança Não, brincadeira Invisto, invisto Meu dinheiro Eu tenho ajuda Porque eu Diferentemente dele Eu não entendo Bulhufas disso Então eu tenho uma pessoa Para me ajudar E aí eu vou colocando Aquela é a recomendação Sabe? Mas devagarzinho Você está entendendo? Está aprendendo? Estou Devagarzinho Vai aprendendo Não tem jeito Não estou sentindo Muita confiança Mas tem que aprender CDB eu comecei a entender Um pouco Mas você falou Que também não é Tem CDBs muito bons CDB é bom Poupança que não é bom CDB tem CDB Os CDBs dos bancões Eles pagam 100% do CDI Pagam lá 4% ao ano Mas tem CDB Pagando 8% E aí, gostou? Então baixe o Panflix E veja a entrevista completa É de graça Oferecimento Team Imagine as possibilidades Olá Bem-vindos ao Drops da Pan A sua dose diária De entretenimento Aqui na Panflix Bora falar de um super-herói Que vai ganhar mais uma sequência Está chegando nova temporada De uma série de luta Que todos amam E um filme de faroeste Com um ator das antigas Bora lá O ator Ryan Reynolds Revelou que as gravações De Deadpool 3 Devem começar Ano que vem somente Em entrevista ao Collider Ele revelou que a probabilidade De isso acontecer Está em 70% Outra revelação do Astro É que ele deu indícios De que Deadpool Possa aparecer Em outros filmes Do MCU Será, gente? Bem O longa ainda não tem data De estreia definida Mas vamos aguardar O que vem por aí Alô, fãs de Cobra Kai A Netflix anunciou Em suas redes sociais Que a quarta temporada Da série chegará Em dezembro desse ano Ainda sem um dia específico E rolou até um teaser Convocando a gente A amarrar bem o kimono Para vermos as lendas Nascerem no campeonato Regional de Karatê É, os meninos vão lutar Pela alma do Valley E vamos ver como é que vai ser Aí essa disputa de dojos E todas as temporadas Já estão disponíveis Lá na Netflix Confere se você ainda não viu E chega logo dezembro Por favor Clint Eastwood Volta a ser um cowboy Figura emblemática De sua carreira Nas telonas Em Cry Macho Que ganhou Suas primeiras imagens Um cowboy raiz, né, gente? Como vocês podem ver aqui, né? A produção chega No dia 17 de setembro Aos cinemas E a HBO Max Nos Estados Unidos Sem ainda uma confirmação Aqui no Brasil E pasmem Aos 91 anos Eastwood produz Dirige Estrela Cry Macho Que acompanha Um antigo astro do rodeio Que desesperado Por trabalho Aceita escoltar O filho de um ex-patrão Do México Até os Estados Unidos Forçados a usar Caminhos alternativos Os dois acabam Construindo um elo Inesperado Bonito, hein? Olha só que fofo Uma das fotos liberadas Do filme Mostra outro amigo Que o personagem de Eastwood Faz em sua jornada Olha aqui, ó Um galo Que ele adota Como animal de estimação Demais, né? Muito fofo E nas filmagens Ele comentou Que ele é super disciplinado E obedece tudo Que eles pedem Demais Podia chegar logo aqui Também esse filme, né? Eu tô bem ansiosa E o Drops de hoje Fica por aqui Você quer saber mais? Se inscreva no canal Do YouTube Jovem Pan Entretenimento Lá você verá Todo o conteúdo do Drops Comenta lá o que você achou E mande no chat Sugestões Do que vocês querem ver Por aqui Siga a gente também Lá nas redes sociais E baixe já o aplicativo Da Panflix Do seu Android ou iOS Sabe por quê? É grátis Acompanhe por lá Toda a programação Da Jovem Pan A rádio que virou TV Cuide-se Boa semana E até mais Estamos de volta Para todo o Brasil Aqui com o nosso Morning Show São 10 horas e 50 minutos E olha gente Agora o nosso assunto Aqui no programa Mais uma vez É a nova economia digital E quem veio conversar Com a gente aqui É o Luiz Oliveira Do mercado Bitcoin Que já tá aqui com a gente Juntamente com o nosso Carlos Aros Tudo bem com vocês? Tudo certo? E aí Paulo, tudo bem? Beleza? Tranquilo Escuta, aproveitando Esse clima de Olimpíadas De competição Vamos falar de uns ativos Que juntam a inovação Da nova economia digital Com a emoção Dos esportes Os Fan Tokens Que são os ativos digitais Para quem é fanático Por esportes Luiz, eu queria muito Que você pudesse explicar Um pouquinho pra gente Porque eu acho que tem Muita gente que não conhece Cara, começando assim O que é um token? O token é uma unidade digital Negociada em blockchain E os Fan Tokens São os tokens de times Ou de equipes De diversos esportes Eu acho que o principal É o futebol Mas hoje já tem Pra diversos esportes Onde você compra E consegue interagir Com votações Que esses times disponibilizam Na plataforma Dassocios.com Que é a criadora Desses Fan Tokens A gente já tem diversos times E esportes lá dentro E foi legal demais Bem bacana Mas é interessante A gente dar Dois passos atrás Nessa história Porque é o seguinte O que é o token Para quem está Nos acompanhando Entender Mais ou menos Como se a gente tivesse Um ativo do mundo físico Vamos colocar dessa maneira E a sua representação No mundo digital Então eu tenho Um item aqui E ele tem Uma versão digital Que está tokenizada Que está registrada Em blockchain Com tudo aquilo Que a gente já falou Aqui ao longo Dos últimos dias Eu recomendo Inclusive Um bate-papo Com o Tota Que trabalha com o Luiz Lá no mercado Bitcoin Eu tive Semanas atrás Esse papo com ele Está disponível No canal Jovem Pan News No YouTube A gente fala muito Sobre blockchain E essa relação Com os tokens E com as criptomoedas Então Para simplificar isso Eu tenho um ativo Do mundo físico E a sua representação No digital Não, muito legal Gente, muito legal mesmo Mas eu queria Que você pudesse Luiz Dar mais exemplos De tokens Porque eu estou Dando uma olhada Aqui no portfólio Do mercado Bitcoin Tem vários deles Inclusive Vocês lançaram Mais cinco É isso? É isso A gente tem Diversos tipos de token Como falou muito bem É uma representação Pode ser do mundo real Para o mundo digital Ou então Só uma representação Ali De um valor Dentro de um ecossistema Fechado ali A gente tem diversos Ali dentro do Mercado Bitcoin A gente tem Um brasileiro Que é a Wibix Que é um utility token Que a gente chama Token de utilidade Que você pode Utilizar ele Para fazer marketing Para algumas empresas Que são parceiras Da Wibix E receber por isso E por isso Você consegue Difundir a palavra deles No seu microcosmos Ali Na sua rede próxima De pessoas E receber Como se fosse Um marketing Direcionado Para Para todo mundo Bem legal Com todos os processos Com toda a transparência Segurança Mas gerando vantagem Para todos os elos Dessa cadeia O que isso significa? Significa que Ao adquirir esse token Você pode trocar Por algum produto Por algum serviço Ou eventualmente Por algum valor Moeda Legal pra caramba Lá na frente Mas tudo isso Usando essa premissa Dessa representação digital No ecossistema Por que o Luiz Fazer marketing Para a marca? Porque o grande valor Está nisso A empresa do Paulo Matias Que é criar O token Matias E aí você usa A plataforma Wibix Nesse contexto Para fazer Usando esse token Para gerar valor Para essa comunidade Que está engajada Agora Eu vi uma galera Uma galera mesmo Muito feliz Com essa história De token Em relação ao esporte E eu vi uma figura Chamada Fãs Token O que são os Fãs Token? Então Vamos começar A Tees É um dos Utilite tokens Que a gente tem Os tokens de utilidade Com a Tees Você consegue trocar Ela por Fã Tokens Dentro dessa plataforma Da Sócios.com Então vamos supor A gente tem vários times Lá que já tem os Fã Tokens O PSG Juventus O Vasco Token É Mas esse não é um Fã Tokens É um pouquinho diferente Mas esses Os Fã Tokens Dentro da Sócios.com Você pode Colocar isso dentro Da plataforma E votar Em diversas coisas Que tem lá Você pode votar Dentro das coisas Que eles disponibilizam Qual que é a frase Que vai estar No vestiário Para os jogadores Verem antes do jogo Modelo de terceira camisa Muito legal Nome de sala de reunião Recentemente O Fã Tokens O Fã Tokens Da seleção Da Argentina Aí surgiu Uma votação Meio chata Para a gente É polêmica Porque a última votação Que eles disponibilizaram É qual que seria O título do documentário Da vitória da Argentina Contra o Brasil Na Copa América Meio chato Para a gente Mas tem lá Para quem quiser votar Também Muito legal É bem bacana O cara que consegue O fã de esporte Consegue interagir E hoje já não tem Mais só de futebol Com certeza Tem de esportes eletrônicos Mas explica O do Vasco Que você falou o seguinte Alguém estava conversando lá Falou assim O do Vasco Está em alta agora Por causa da Olimpíada Por quê? Qual que é a relação? Cara O Vasco Ele é um token diferente Um token inédito No mundo Onde o Vasco Tokenizou junto com a gente Lá no mercado Bitcoin No MBDA Digital Assets A gente conseguiu Digitalizar O mecanismo de solidariedade De 12 atletas Que foram formados pelo Vasco O que é o mecanismo de solidariedade? O jogador Formado na base da equipe Vendido para outro time E a partir desse momento Tudo que ele ganhar de bônus Ou todas as transações Que envolverem ele Parte do retorno Volta para esse time criador O time que formou Esse jogador E o Vasco criou isso E tokenizou E deu essa oportunidade Para os torcedores Ou os fãs de esporte Comprarem e participarem disso E dentro dessa cesta De jogadores Dois jogadores Que estão nessa cesta Estavam na seleção olímpica Que foi campeã Aí das Olimpíadas O Douglas E o Paulinho São dessa cesta Junto também Com outros nomes grandes Como o Felipe Coutinho O Marrone Entre outros jogadores Nossa legal demais Luizão Arinhos Eu adoro Quando vocês vêm aqui Porque tem uma galera Que nos acompanha No rádio No YouTube Na Panflix Que por muitas vezes Tem um pouco de receio De investir Tem lá um dinheiro guardado Mas tem uma coisa Que todo mundo Está se conscientizando agora É Se eu não aprender Sobre essa nova economia digital Eu vou ficar para trás E eu vou perder grana Vai perder grana E mais do que qualquer outra coisa É fazer parte de um processo Que é natural Em todos os setores Isso aqui que a gente está falando Atrelado Ao universo do esporte E a outros segmentos Como por exemplo Desses clubes de vantagens Vamos colocar assim Os programas de pontos Para colocar de uma maneira mais clara Tudo isso está sendo expandido Para outros setores Então a tokenização É uma realidade Vai criar Uma série de mudanças Por meio dessa nova economia Na forma como a gente Se relaciona com o dinheiro Como a gente se relaciona Com as empresas E como a gente adiciona valor A produtos Por exemplo Você pode tokenizar Uma obra de arte Isso já acontece Isso já movimenta muito o dinheiro Eu posso tokenizar o Adriles Por exemplo? Pode Mas aí talvez Só o Joel vai querer comprar Só o Joel compra É, vai ser um token Exclusivo do Joel Mas quem quiser entender Essa história Assim, tim-tim por tim-tim Claro, a gente fala bastante aqui Em vários aspectos Os highlights dessa história A minha recomendação Como sempre É procurar lá Em mercadobitcoin.com.br Os conteúdos A respeito dos tokens Tem muito detalhe Que quando a gente descobre Ele faz aquilo assim Pum Na cabeça Explode a mente Porque tem muita coisa acontecendo E é legal acompanhar Legal demais Gente, está vendo só A nova economia digital Também tem tudo a ver Com o esporte Como o Luiz bem explicou Aqui pra gente Nesse clima olímpico Que a gente está Nada melhor que conhecer Mais produtos incríveis Do portfólio Do mercado Bitcoin Aliás, como vocês estão vendo O mercado Bitcoin Não fica só no Bitcoin E nas outras criptos Não, viu? Gostou? Então, pra abrir a sua conta É agora mesmo Aponte o celular Pro QR Code Que está na tela Ou, se preferir Acesse como o Aros falou MercadoBitcoin.com.br MercadoBitcoin.com.br Ou então Vai lá na sua loja De aplicativos Mercado Bitcoin E baixa o aplicativo Faça como Três milhões De clientes Já fizeram Abra a sua conta No mercado Bitcoin Desamarra Vem pra nova economia digital Porque eu tenho certeza Que você vai ser bem sucedido Luizão, obrigado Viu, cara? Obrigado a vocês, cara Você é corintiano? Eu sou Esmeraldino Torcedor do Goiás Ah, do Goiás Que beleza, hein? Meu time não vai participar Dos fã-touques Estão cedo É, não tá Não tá tão bem, não Mas agora você deu uma ideia O Luizão vai ficar maquinando aqui Pra fazer esse token do Adriles Do token do Adriles Já vou levar a ideia hoje Pra direção lá hoje Soa o Joel Arinhos, obrigado Viu, querido? Um abraço, gente Um abraço pra você Gente, são 11 horas da manhã Política é um negócio muito complexo, né? É muita informação que aparece pra gente E por muitas vezes A gente tem dificuldade de entender O que se passa no noticiário Que ele baixe um decreto É nisso que os políticos querem que você acredite Mas eu e o Paulo Matias Temos uma excelente notícia para você A gente criou um curso Que vai te ajudar A descomplicar esse negócio Chamado política De uma maneira leve Descontraída Mas com muito conhecimento É um curso que vai te trazer conceitos básicos Pra você entender todo o funcionamento Do nosso país A conquista de nossa liberdade como cidadão Passa necessariamente pela informação Invista nisso Acesse agora a newcursos.com.br E adquira já o nosso curso Liberdade em Construção Atenção estudantes do quinto e do nono ano Conquiste sua bolsa no desafio Etapa E estude na escola brasileira Tão admirada em nosso país Quanto respeitada no exterior Etapa Mais de você Em você mesmo Você sabia que estamos concorrendo ao top 3 Do prêmio e best com o pânico Entre no site Vote.premioebest.com E na categoria podcast Vote no programa pânico A votação vai até o dia 22 de agosto E ao fazer a inscrição Para participar Você recebe um número de sorteio E passa a concorrer a prêmios em dinheiro No Mulheres Positivas Eu entrevistei o grande Pablo Spire Mais conhecido como Tourinho Você perdeu? Dá uma olhada como foi o nosso papo E você, belapoletano Você investe seu dinheiro? Eu trabalho com a poupança Não, brincadeira Invisto, invisto no meu dinheiro Eu tenho ajuda Porque eu, diferentemente dele Eu não entendo bolhufas disso Então eu tenho uma pessoa para me ajudar E aí eu vou colocando Aquela é a recomendação Sabe? Mas devagarzinho você está aprendendo? Estou Devagarzinho vai aprendendo Não tem jeito Não estou sentindo muita confiança Mas tem que aprender CDB eu comecei a entender um pouco Legal Mas você falou que também não é Tem CDBs muito bons CDB é bom Poupança que não é bom CDB tem CDB Os CDBs dos bancões Eles pagam 100% do CDI Pagam lá 4% ao ano Mas tem CDB pagando 8% E aí, gostou? Então baixe o Panflix E veja a entrevista completa É de graça Oferecimento Tim Imagine as possibilidades Sete horas em ponto Repita Sete horas O jornal que faz história no Brasil Chega agora à sua TV Jornal da Manhã De segunda a sexta também no History Channel Das sete às nove da manhã Muito bem Nós estamos de volta Aqui na Jovem Pan E Paulinha Conta pra gente Como é que está o estado de saúde Dos atores Tarcísio Meira e Glória Menezes Que foram internados com Covid-19 Dez Estão internados aqui em São Paulo No Hospital Albert Einstein E o filho do casal O Tarcísio Filho Conversou com o Globo E disse o seguinte Olha Que dentro do possível Eles estão bem O pai está estabilizado Fiquei feliz Porque ele está respondendo bem Aos procedimentos todos Foi a notícia que eu tive E a mãe está bem mesmo Está no quarto Com uma tossinha Vai fazer os exames Pra saber se vai diminuir um pouco A infecção Já tinha diminuído ontem Eles estão bem O negócio é que o Tarcísio Meira Estava um pouco pior que a Glória Essa era a informação Que ele estava contando com Respiração mecânica Então entubado E aí a preocupação Mesmo porque eles são bem velhinhos Um tem 86 A Glória e o Tarcísio 85 A informação é de que eles foram vacinados Com primeira e segunda dose Em março e abril Então enfim Há essa preocupação Principalmente também em relação A cobertura da vacina Para as pessoas mais velhas Porque com essa idade A gente sabe que qualquer coisinha Gera uma hospitalização Pelo cuidado Então foi o caso da Glória Que até um ano mais velha Está bem Só uma tossinha Mais hospitalizada Porque precisa cuidar Já o Tarcísio Que eu acho que estava Com a saúde já um pouco mais fragilizada Passando aí Pela ventilação mecânica Mas de acordo com o filho Reagindo bem E a gente torce Para que rapidamente Eles consigam se recuperar Deixar o hospital E claro que Seguirem aí bem A mocita Fagundes Que é a esposa do Tarcísio E o filho Também disse que eles Estavam isolados Em Porto Feliz Mas por um descuido Acabaram pegando Chamou inclusive A doença de traiçoeira Estavam vacinados Mas diminuiu A chance aí De uma doença mais agravada A gente tem 30 segundos Para voltar para o rádio Eu queria que você contasse Como é que está A nossa hashtag Nossa hashtag Tem prints e montagens É maravilhosa E você pode participar Da nossa hashtag Ressaca Olímpica Só escrever aqui Para a gente Para o Twitter Ressaca Olímpica A nossa tag de hoje Vocês querem falar Sobre o Tarcísio Tem tempo ou não? Nós temos 20 segundos Não sério Não pode ser no próximo bloco? Podemos ficar aqui Não vamos Vai ter uma discussão Para que a gente possa voltar Um minutinho só Eu já preparei a resposta Porque senão eu vou ter Que interromper E o caso A gente já vai falar Do Tarcísio Mas o que decidiu Sobre a questão Da multa do Adriles A gente vai ajudar O superchat está bombando Vamos ver Tem alguns reais aqui A gente pode escolher Ao que direcionar Mas deu quanto já Paulinho? Uns 10 reais? Não mais Mas teve gente Concordando com o Adriles Doando 20 reais hoje Mas 20 é merreca Não é ótimo Esporte é uma abstração Não sofre ofensa Vamos voltar então Para o rádio Estamos de volta Aqui para toda a rede Jovem Pan Ao vivo nesta segunda-feira São 11 horas e 5 minutos Eu queria Paulinha Que você pudesse resumir Novamente aqui para a gente Mas de uma maneira Muito breve Sobre o estado de saúde Do Tarcísio Meira E da Glória Menezes Por favor Que estão internados Eu li aqui o que disse O filho Tarcísio Filho Que é o filho do Tarcísio Meira Até tem gente aqui no chat Falando Ah você está dizendo Que é uma tossinha Não sou eu Que estou dizendo Quem disse foi O filho dele O filho disse que eles estão Relativamente bem Dentro do possível Muito bem Que a Glória está muito bem Que ela tem uma tossinha Foi o que disse o filho do Tarcísio Meira Ele acredito que não esteja Fazendo um pouco da doença E o Tarcísio Meira Que já estaria ali Numa questão um pouco mais delicada Porque está contando Com essa ventilação mecânica Mas que também está bem Que está respondendo A gente está respondendo A gente está respondendo aos procedimentos todos Então a família está pensando positivo Em relação à recuperação do casal Então os dois já estão doidos Para comentar Já tenho certeza que vão politizar Vai Joel Começa o Adriles por favor Ele quer me responder Começa o Adriles por favor O Joel já preparou a resposta Baseada em que eu já falei Eu sou um Consegui politizar o Tarcísio e a Glória Vamos lá Vai lá Pronto restabelecimento Ao Tarcísio e Glória São o casal mais longevo Da televisão brasileira Estão na memória afetiva De todos nós Qual vacina eles tomaram Em fevereiro? Coronavac Tudo bem Elimina Não elimina Ameniza os sintomas Elimina a possibilidade de transmissão Perfeito Mas eventualmente Um tem 85 e 86 anos Essa pouca possibilidade De ter sintomas É cada vez mais agravada Em relação a uma vacina Que tem pouca Menor eficácia Que as outras 50% Você tem de chance De ser infectado novamente E quando você é infectado novamente Você tem quase 90 Quase 100 anos Ainda que os sintomas Sejam a menos Para uma idade Tão provecta Como essa dos dois Isso pode eventualmente Se tornar fatal Isso elimina A possibilidade Da Coronavac Ter salvo E salvar ainda Muitas vidas Não Mas o que eu gostaria De salientar É Em tendo Uma vacina De pouca eficácia Ou menor eficácia Que as outras O que deveria ser feito É Toda a população Idosa do Brasil Que é a mais frágil Que foi vacinada Com a Coronavac No início do ano Ser revacinada Com vacinas Mais eficazes Fica essa dica Para o Ministério da Saúde A Pfizer e a AstraZeneca Deveriam ser aplicadas Em toda a população Que tem mais De 70 anos Agora sim João Pinheiro da Fonseca Pode falar Bom, em primeiro lugar Desejando aí Pronto a recuperação Aos dois Sim, provavelmente Foram vacinados Com a Coronavac Provavelmente também Que bom saber Que eles não estão Mal Que estão se recuperando Provavelmente A vacina ajudou Eles a terem Menos sintomas E não falecerem Ou ficarem muito mal Entubados ali Os dois Então, felizmente A vacina teve a sua eficácia Agora Uma coisa é verdade Especialmente Em pacientes idosos A Coronavac Ela vai ter Uma eficácia individual Menor Então, se eu não me engano A taxa de redução De mortes Na população geral Tá perto dos 90% Da Coronavac Mas nos idosos Tá próximo de 70% Então já é uma eficácia Um pouco menor O problema é que a maioria Dos idosos tomaram a Coronavac Exatamente Mas deixa eu fazer um ponto Tem que ser revacinado Eu queria Seria bom pro Brasil Se em fevereiro E em março A gente tivesse outras vacinas Até com eficácia individual Melhores Como a Pfizer A gente não tem Por um motivo apenas Que a gente sabe muito bem O nosso governo Não quis negociar Outras vacinas E atrasou Agora eu concordo Até com a conclusão Da Adrilis Idosos que receberam Coronavac Poderiam ser revacinados E deixa a Coronavac Para os jovens Que não tem comorbidades Virou inversão de valores Quem é mais velho O Coronavac É porque era no que tinha Infelizmente O único que correu atras Foi o governo de São Paulo O governo federal demorou Então tinha essa Mas com certeza É melhor ter um reforço É melhor ter um reforço Com outras vacinas Mais velhas Com a conclusão Concordo Discordo da politização Que você fez Que lindo Você concorda Que a Coronavac É uma vacina De menor eficácia E que todos os idosos Têm que ser revacinados Com vacinas Mais eficazes Que a Chinavac Nossa que bonito Infelizmente É melhor ter a Coronavac Do que não ter tido nada Que é o que a gente teria É não tem tu Vai tu mesmo Ela já ajudou Ela salvou a vida Provavelmente até nesse caso Mas a população mais velha Que é a mais frágica Como o Vini bem diz Tem que ser revacinada Chato Não gosto Com vacinas melhores Muito bem Gente Deixa eu mandar um recado aqui Especial Vocês sabem que A partir de hoje Tem um município importante Aqui do estado de São Paulo Que agora tem Morning Show de manhã Opa Queria mandar um super beijo Um abraço Pra toda a galera De Sorocaba Através da Jovem Pan De Sorocaba Que agora Tá ouvindo Morning Show Aí na cidade Sorocaba de Nilson Cesar Sorocaba de Nilson Cesar De Fausto Favara Fausto Favara Sorocaba do meu Grande amigo João Miranda JP Miranda Glauco Que tá na nossa mesa De som Glauco Sorocaba é Megalópole É Maravilhosa Maravilhoso Um beijo pra todo mundo De Sorocaba Sejam muito bem vindos A gente fica super feliz Quando o morning passa A ser ouvido Em cada vez mais cidades Vamos nessa gente Girando o assunto Aqui no nosso morning show O avanço de uma onda De covid-19 Nos Estados Unidos Tem levado governos Estaduais e municipais Empresas e universidades A obrigarem funcionários Estudantes A comprovar a vacinação As punições Vão desde Demissão A expulsão E de acordo com os últimos dados Do governo Quase 70% dos americanos Com 12 anos Ou mais Já receberam Pelo menos uma dose As taxas de vacinação Variam ao redor do país As mais baixas São nas regiões Sul E Meio Oeste Cerca de 97% Dos hospitalizados Pelo coronavírus E mais 99% Das mortes São de pessoas Que não foram vacinadas Diante do cenário O presidente Joe Biden Determinou que todos Os funcionários Federais Apresentem Comprovantes De vacinação Ou sejam Submetidos A testes Obrigatórios Biden ainda Passou a defender E incentivar Nos Estados O pagamento De 100 dólares Para quem for Se vacinar Mais de 500 Universidades Também estão exigindo A vacina Assim como Grandes empresas Entre elas Walmart Google Netflix Uber McDonald's Disney Facebook Twitter E também A Apple O Google Anunciou que a medida Será estendida Para os 144 mil Funcionários Ao redor do planeta A exigência tem levado A verdadeiras batalhas Jurídicas Gente Numa delas 117 funcionários De um hospital No Texas Que não tomaram A vacina Alegam que foram Demitidos Injustamente Obviamente Polêmica Polêmica é pauta Do nosso Morning Show Gostei Manda para cá Mas Tome duas Mas então Quantas vacinas Pode tomar Eu acho que vale Eu tomo todas Eu acho que vale É 100 na primeira E 100 na segunda Eu tenho que economizar Mas eu acho que vale Porque a situação De antivacina Nos Estados Unidos É muito mais grave A cultura antivacina Nos Estados Unidos É muito maior Do que no Brasil Não é Adrilis? Mas eu volto a dizer Eu sou a favor Plenamente a favor Da campanha de conscientização Da vacinação Mas você não pode Atropelar Normas de liberdade Individual Tem 70% De vacinados Nos Estados Unidos O que já é suficiente Salvo algumas regiões Para estabelecer Um tipo de imunidade Rebanho Agora Eu sou contra A vacinação compulsória Em empresas As pessoas falam Cada um faz o que quiser Com o seu mercado privado Se a empresa é privada Você estabelece suas normas Não necessariamente Você não pode Rejeitar alguém Por sua sexualidade Ou por seu sexo Seu gênero Suas preferências Porque você vai estar Incutindo exatamente Em algum tipo De ofensa À liberdade individual Então o cara Que tem algum tipo De comorbidade Ou por algum princípio Ideológico burro Volto a dizer Não queira tomar vacina Ou por algum tipo De contingente de risco De achar que Sei lá No futuro A vacina pode dar Efeitos adversos Que até agora Não se concretizou Ele tem o direito De não se vacinar Até porque Quem se vacinou Eventualmente Não está morrendo Por óbvio E não está sendo Contaminado Pelo vírus Então a burrice De quem eventualmente Não quiser se vacinar Vai contaminar E vai prejudicar Só a ele mesmo Ele que pode morrer Até porque 99% das pessoas Que estão morrendo Não foram vacinadas Então assim A conscientização é válida Mas a obrigação compulsória De empresa De demitir Ou contratar pessoas Vacinadas ou não Eu acho muito temerário Agora Joel Esse sentimento Anti-vacina A gente pode até ver Uma pequena quantidade De pessoas No Twitter Em algumas redes sociais Enfim Dizendo isso Mas comparado A grande maioria Da população Está todo mundo vacinado Todo mundo saiu 94% de adesão No Brasil É uma discussão De uma minoria Da minoria Da minoria Mas eu acho que é aqui Aqui no Brasil Aqui não Aqui 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 no Brasil O Brasil tem a situação Mais incrível de todas Que são até aquelas pessoas Que falam contra as vacinas E mesmo esses Foram se vacinar Então É E que é bom isso Isso é uma força do Brasil Ter essa cultura Tomei mas não concordo Não gostei Não queria Mas fui lá e tomei Fui lá e tomei Isso é bom Isso é ótimo pro Brasil Isso é uma força brasileira Os Estados Unidos Tem muita gente Que leva a sério A deles vem disso No país inteiro É cerca de 70% vacinados Que é uma boa proporção Mas tem estados ali Que não chega a 50% É Então por quê? E não é porque falta vacina É porque as pessoas Não querem Isso é grave Isso tá gerando agora Uma repique da pandemia Mas é grave pras próprias pessoas Calma Não é só pra elas Esse é o ponto que eu vou tratar Esse é o ponto que eu vou tratar Tá rolando uma nova onda Uma nova pandemia Dos não vacinados Isso já é gravíssimo E outra Uma pessoa não vacinada Ela é um risco Inclusive pros vacinados Por quê? Porque a eficácia da vacina Não é 100% Mas é ínfima Não é 100% Então ela te traz um risco Então eu vejo Assim pra mim é nítido É límpido É óbvio que uma empresa Que tá cheia de funcionários lá dentro Tem o direito de dizer Olha Se você tinha condição de se vacinar Se você não tinha nenhum motivo médico Pra não se vacinar Você tem que se vacinar Pra que tá aqui dentro Se não você tá botando em risco Todo mundo É totalmente razoável O que eu sou contra? O que é vacinação obrigatória? Como se fazia lá no passado Que é você entrar com a gente de saúde Na marra Na casa da pessoa E meter o agulhão no braço Isso eu sou contra E acho que não tem ninguém Propondo isso hoje em dia O que se propõe É restrições Você quer frequentar Um ambiente comum de todos Você tem que estar ali Pensando no bem de todos também Você tem que estar ali vacinado Isso é viver em sociedade Escola é assim também Aqui no Brasil E eu descobri que lá também é assim Eu descobri que nos Estados Unidos Também exigem Da pessoa na escola Também exigem Das pessoas Das crianças na escola Também exigem Também exigem Nas escolas A carteirinha de vacinação Da criança Isso não é de agora Os americanos Nossa Que estão infringindo Nossa liberdade de escolha Foi assim que erradicaram A paralisia infantil Nos Estados Unidos Mas a vacina da paralisia Demorou quase 10 anos Para ser desenvolvida Erradicou 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 Então isso é uma coisa Que já existe Esse é um incentivo Que já existe É um incentivo importante E que tem que continuar E que não Não infringe A liberdade individual Não infringe A liberdade individual Infelizmente infringe Esse questionamento Da vacina Até por exemplo Sarampo Que é uma coisa que É quase erradicada É difícil pegar sarampo Porque todo mundo Toma a vacina do sarampo Nos Estados Unidos Começou a pular essa vacina Começou a ter surto De sarampo Lá nos Estados Unidos Então assim É isso Mas para não vacinados Porque no caso do sarampo É 100% eficácia Mas a questão é que a pessoa Começa a pensar Está todo mundo vacinado Eu não vou vacinar Porque não precisa Porque essa doença não circula Mas os números são lógicos E volta a circular E isso é problemático Não necessariamente Ela volta a circular Entre não vacinados Não é verdade Não é só isso Os números são muito taxativos 99% das pessoas Que estão morrendo Hoje Nos Estados Unidos São de não vacinados E esse 1% Você quer matar 1% A chance eventual De alguém que possa Mas pode ter comorbidade Pode ser Mas é muito complicado Você estabelecer Todo o tolimento Da liberdade individual De alguém que decide Ou por comorbidade Ou porque está muito mais velho Ou está muito mais novo Não querer se vacinar Você obrigar as pessoas A ter que tomar Onde está uma substância No corpo Porque elas não querem Enfim Não tem essa obrigação compulsória Ninguém vai forçar você A se vacinar É pela segurança dos outros Lembrando No caso da coronavírus Diferente de outras doenças A vacina não é 100% de eficácia Então você ainda está em risco Não Nenhuma vacina é 100% de eficácia E eu te digo mais Por que que esses lugares Não, mas é muito próximo No coronavírus E coronavírus De maneira geral As vacinas não chegam A 100% Chegam a 90 A coronavírus é 50 80 70 Mesmo a AstraZeneca Que é boa 80 Então quer dizer Não é que previne totalmente Não Então é importante Que todos se vacinem Para gerar imunidade de rebanho Mesmo no sarampo Tem gente que é jovem demais Não foi vacinada ainda Daí pega Porque outros não se vacinaram Tem que vacinar Todo mundo Muito bem Gente Todo mundo que puder Exato É isso Exato casos médicos Exato casos médicos O que eu fico feliz É que todo mundo Desta bancada Está vacinado Certo? Uma segunda dose Muito bem Gente Vamos falar agora De entretenimento No morning show A internet parou Neste final de semana Com o anúncio Da contratação De Marcos Mion Pela TV Globo Paulinho era um nome Que era muito ventilado Na emissora Depois da saída dele Da Record E agora o Mion Vai substituir A programação Do sábado Na Rede Globo E vai substituir O Luciano Huck É isso? Pois é O Luciano Huck Indo para o domingo Que é o que já se esperava A não ser que ele fosse Ser presidente Domingão do Huck Ele vai para o domingo Vagou mesmo o sábado O Mion já era Um nome ventilado Dentro da Globo Aliás até para o No Limite Lembra? Quando a gente ficou Meio frustrado De ele não ir Era a escolha Que talvez salvaria O No Limite Mas a Globo Demorou Não teve Então não teve Aí a gente teve também Aquela informação Do Mion Para a Netflix E segue firme Ao que parece Esse contrato com a Globo Não impede ele De fazer o que ele faria Na Netflix O que impede É que ele faça coisas Para a Globo Play Então para streaming Seria uma concorrente Para streaming Ele está vetado Mas acredito que Para a TV aberta Mas que fase do Mion Em Globo e Netflix Então Está poderoso demais Esse homem É merece muito Ele ficou feliz Para caramba Falou que as negociações Se acirraram Nas últimas duas semanas No sentido ali De acertar mesmo Os ponteiros Para ele ir Para a Globo Ele também vai fazer No Multishow Alguma coisa ali Para 2022 Falam que o contrato É de dois anos Que a ideia É fazer dois anos De sábado Meio que nesse remake De Caldeirão do Hulk E depois Ele faria outras coisas Que a ideia Não é perpetuar Esse sábado De Mion No lugar do Hulk Mas a gente sabe Que vai saber Se tiver patrocínio Se for muito bem Tem uma teoria Sobre o Mion Só rapidinho Teve uma coisa Muito legal Que aconteceu Que foi o próprio Luciano Hulk Ligar para o Mion E dizer Bem vindo E o Mion Falou sobre isso Lá no stories dele E a gente tem Esse trechinho Para conferir aqui Vamos conferir Obviamente O Luciano Que me ligou ontem Uma atitude Tão incrível Como ele é E como eu poderia Imaginar que ele faria Me oferecendo Todo o apoio Ele falou assim Eu tenho uma experiência Nesse horário Se você precisar De qualquer dica Parece que tem Uma pequena experiência Nesse horário Mas colocando à disposição Eu sinto tanta gratidão Eu fico tão emocionado Eu ainda estou tão emocionado Com essas boas-vindas De toda a direção da Globo De todos os diretores Me faltam palavras Para agradecer tanto E explicar a minha gratidão E o legal é que vai ser Um programa todo novo Enfim Agora eles tem esse prazo Acho que é 4 de setembro A estreia Então tem aí Um tempinho corrido Para criar todo um programa novo Só que o Mion é um cara De muitas ideias Acredito que ele nunca parou De pensar em como seria O programa que ele gostaria Eu tenho uma pergunta Para fazer para o Vini Que eu sei que é um cara Que entende bastante De televisão O Mion é um cara Muito gente boa É um cara muito legal E é um cara diferenciado Agora eu tenho uma dúvida A Globo Vai deixar ele ser assim Ao vivo Esse aqui é Minha linha também Esse é o ponto Eu acho que pode Sabia Porque ele não Ele não é um padrão Globo No começo O Mion não tem padrão Globo Mas já na Record Ele teve que se adequar Um pouco também Ele não Ele é um cara Que fala algumas verdades Ele tem uma teoria Ele tem uma teoria A Globo vai deixar O Mion ser Mion Essa é uma teoria Ele é antítese do Luciano Fala o Vini Eu queria falar O Marcos Mion É um dos caras Mais profissionais Que eu já vi trabalhar Uma vez eu fui gravar com ele Eram três programas Mesmo dias Mas o povo não é o Mion O povo vai deixar Ele ser que é Eu tenho uma teoria Mas o próprio Luciano Huck Quando entrou na Globo Que até tinha o Bola E o Emílio lá Que soltavam as músicas Virou um chato também Pode ser que hoje Você ache ele um chato Mas quando ele entrou na Globo Ele já foi um pouco De quebra de paradigma Ele tinha uma liberdade ali Que muita gente achava Que ele não teria E eu achei que Ué Você acha chato O que eu estou querendo dizer Virou um lacrador Deixa eu dar minha teoria Sobre o Mion Mas eventualmente sim Mas as opiniões Ele coloca no programa O Mion Ele é um fera do carisma Um monstro do carisma Na medida do Luciano Huck Eu colocaria os dois No mesmo patamar Como pessoas com muito carisma Que sabem falar muito bem Só que ele é um Luciano Huck Que se conectam muito bem Com as pessoas Só que ele é um Luciano Huck Mais de direita Ele fala muito mais de família Ele fala muito mais de Deus Quem acompanha ele no Instagram Sabe muito bem Até bonito Inspirador Eu acho que isso Acho que a Globo pegou ele Inclusive pensando um pouquinho nisso Ela quer alguém que se comunique Melhor com o público Mais de direita E o Mion é isso Foi o maior acerto da Globo Na última década Gente Me desculpa Eu quero crer Na possibilidade do Mion Ser uma grande estrela da Globo Ele é super talentoso Super carismático Mas a Globo É expert Em pegar talentos De outras emissoras Chupar pessoas Fazer uma asepsia Transformar num bonequinho Politicamente correto O maior exemplo disso É o Faustão Que tinha um programa Extraordinariamente Singular Divertido Ácido O Perdido na Noite Quem é velho Como eu lembro E depois foi pra Globo Virou um xarope Ela fez isso com o Luciano Huck A única pessoa Que ela conseguiu modificar É o Adriles Chacrinha E o Adriles Chacrinha é a única pessoa Que a Globo não conseguiu tomar Na Globo você foi a mesma pessoa Adriles Não BBBB é o único programa Que a pessoa se sente no direito No dever E na liberdade E o Bial O Bial O Bial sempre foi da Globo É bom pra caramba O cara fala o que pensa Não Não fala o que pensa Não deixa eu brincar Com o Bial Denúncia Vamos mudar de assunto E ela não fala nada O que pensa Vamos mudar de assunto Vamos falar de Olimpíadas Agora gente Porque nós já estamos Com saudades dos jogos De Tóquio Né gente Mas olha só O Brasil só tem a comemorar Foi a melhor campanha Do país na história Ao todo foram 21 medalhas conquistadas 7 de ouro 6 de prata E 8 de bronze Duas a mais Do que o total Na Olimpíada Na Olimpíada Do Rio de Janeiro Em 2016 Ítalo Ferreira Bruno Fratos Rebeca Andrade Ana Marcela Isaquias Queiroz Herbert Conceição E tantos outros Entraram pra história Paulinha E eu queria que você Falasse um pouco Sobre a importância Do ponto de vista psicológico Pra alguns desses esportistas Então tem uma entrevista Bem bacana Na Folha de São Paulo Que é com a Carla de Piero Que é a psicóloga Do Comitê Olímpico do Brasil Eu sei que o Adriles Não gostou E até por isso Eu trouxe aqui Porque eu vou adorar Eu vou adorar saber O que é que o Adriles Acho sobre isso Porque ela falou que Enfim Com toda a história Que a gente já trouxe aqui Da Simone Bairros e tal Que Tóquio ficou marcada Como uma questão Da discussão da saúde mental Como a primeira vez Dessa desconstrução Dos atletas Como se fossem heróis E tal E aí ela colocou Vários pontos interessantes Primeiro que essa crise sanitária Essa história do coronavírus Agravou algumas questões Escancarou algumas questões Também em relação aos atletas Olha o que ela disse Sempre existiu sofrimento Sempre existiu ansiedade Sempre existiu transtorno mental Sempre existiu transtorno alimentar Além de depressão Pânico Inclusive com gatilhos Na questão do esporte Da pressão Tudo que envolve Um ambiente competitivo O que acontece hoje É que passou a ser mais falado Mesmo antes da pandemia Isso já tinha começado E a pandemia aumentou ainda mais Agora a gente pode falar Sobre a questão O atleta se sente mais empoderado Também Para olhar e dar nome A esses problemas E aí Ela falou também Sobre essa questão Da desconstrução Aqui do atleta A gente tem aqui Até para vocês verem O todo do que ela disse Mas ela disse Aqui ó O atleta é um ser humano Ele pode e vai passar Por momentos difíceis Ele vai poder desistir O que a gente está Desconstruindo É a ideia Que tem que ser A qualquer custo E até sobre a Simone Ela disse Foi muito corajosa Ela carrega o peso nas costas Ela ensinou Que a gente tem escolha E tem a escolha Do autocuidado Então ela considera Que foi uma decisão Acertada da Simone E depois até ela diz aí Vivemos um novo momento Em que a gente pode E deve falar Sobre esse assunto Da saúde mental E sem olhar Como vitimização Ou IMI Viu Adriles Vejo algumas pessoas Enxergando que é Essa paulada É importante Que cada vez mais A gente transmita Conhecimento e orientação A respeito da saúde mental Ela diz Uma coisa É a pessoa estar com medo De uma situação Ou ansiosa Antes de uma competição Outra É você ter uma depressão Uma ação suicida A gente não está falando De mimimi A gente está falando De doenças graves E agora o Adriles Pode discordar Com essa especialista Com essa psicóloga Que agora Acabou O nome da doutora Para você discordar dela 30 segundos É Carla de Pires Não tem desconstrução Nenhuma doutora Toda a vida Durante toda a história Das Olimpíadas E do mundo O herói É aquele que exatamente Enfrenta seus medos Enfrenta suas angústias Seus receios E vence obstáculos Ou não Até Cristo Titubeou Antes de ser crucificado Na cruz Mas ele não titubeou No ponto de vista De desistir Em nome da sua saúde mental Eu volto a dizer A ação planejada E a ação objetiva Ali no ato De for enfrentar O seu medo É o que torna um herói Aquilo que ele é Um herói Um atleta de elite O cara que arremessa peso Por exemplo No esporte que eu não gosto Mas que vence os obstáculos É realmente um herói Agora não dá para dizer Que a pessoa tem coragem Da desistência Quando você cria Um clima subjetivo De uma pessoa Que pode estar com medo Da pontuação baixa Estar abaixo da sua expectativa E prejudicar sim O seu país Da sua equipe Como foi o caso Da Simone Biles E fazer com que A desistência em si A fragilidade em si Seja um valor Que é um valor Dessa geração Meio almofadinha Que acha que a fragilidade É um valor universal De coragem Não é A coragem É superar obstáculos Não foi o que a Simone fez E foi o que o meu amigo Que joga peso lá fez Joel Pinheiro da Fonseca Por favor Eu vou arremessar um peso Em você já já Vai lá O herói dos quadrinhos Não existe A pessoa O super-homem Aquele que não tem A fragilidade Que não tem nada disso Isso não existe É o super-frágil Espera aí Ele ouviu você Fica quieto Eu ouvi você Ouvi todos os seus baboseiros Agora é minha vez Agora é minha vez O herói O herói dos quadrinhos Esse não existe Esse que não existe A fragilidade dele Todos tem Quem que é o verdadeiro herói Quem que é o herói Da vida real É aquele que nega isso Que finge que isso não existe Esse prepara pra si mesmo Um abismo Esse prepara pra si mesmo A destruição O herói é aquele que consegue Mesmo com todos os problemas Com todas as suas fragilidades Consegue muitas vezes ir além Consegue se superar Consegue ir mais longe É o que eu falei Calma Consegue ir mais longe Do que as outras pessoas Em geral são capazes Agora esse também sabe A hora que ele não consegue Então não vai É parte dele É parte do conhecimento Ele saber A hora que ele pode ou não Fica em casa Faz tricô Você nunca sabe Quando vai desengatilhar Deixa eu terminar a frase Deixa eu terminar a frase Se uma atleta Vamos terminando Só o exemplo da Simone Biles Acabou sendo a grande exemplo Dessa Olimpíada Alguém que já venceu provas Com osso quebrado Com pedra nos rins Que sofreu abuso E que foi adiante Ela é uma heroína Não é Se ela Ela é uma heroína Se ela chega no momento Com todo esse histórico dela Você sabe que ela não é alguém Que desiste por um medinho Ou por uma ansiedade Não é isso Com todo esse O histórico dela mostra isso Se com todo esse histórico dela Ela chega ali Posso terminar uma frase? Se com todo esse histórico dela Ela chega ali E na hora H diz Opa Eu cheguei num ponto tal Que eu perdi até mesmo A noção do espaço Eu vou colocar em risco A minha vida aqui Ela fez a boa decisão de parar Outras E outros no passado Que não tomaram essa decisão Ficaram paraplégicos Ou até morreram Ela tomou Ela tomou Ela desistiu Que a pontuação dela Estava baixa A pontuação estava baixa Porque ela não podia pular É subjetivar Você vai acreditar A pontuação estava baixa Olha o que eu vou jogar Drilice Pega aí Eu continuo falando Pega que eu vou arremessar esse peso Estou confusa Vai Paulinha por favor Vamos lá Hashtag Ressaca Olímpica É o seu caso Depois dessa discussão Não sei Paulo A nascimento Hashtag Ressaca Olímpica Pensei que só existia Cracolândia em São Paulo Mas cheguei em Frankfurt No bairro Que eu não vou conseguir ler Porque é um nome difícil aqui E vi um monte de zumbis Aqui também tem isso Banho Vritzel Ótimo É muito bom ter alguém aqui Que fale a língua Guilherme também escreveu pra gente Hashtag Ressaca Olímpica fez um print de Adrilice E reparou O cara fala tanto Que precisa Dois microfones No momento em que ele estava Realmente com dois microfones Aqui nesse programa Maravilhoso Muito bem turma Muitíssimo obrigado Pela audiência Amanhã terça-feira 10 horas da manhã Estaremos de volta A semana só começou E agora Vou arremessar Adrilice pega aí Vai 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 Não 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 pega Não pega Não pega Não pega Não pega Não pega Você ouviu Jovem Pan Morning Show Oferecimento Loja e 100 Os melhores presentes Para todos os tipos de pai Do jeitinho que o seu pai merece Dia dos pais É nas lojas e 100 E une a Selv Graduação EAD Condutor exclusivo por turma Jovem Pan A CIDADE NO BRASIL